então estou subindo a montanha aqui quase chegando acho que tem mais ou menos uns 20 ou 30 minutos se eu continuar indo a pé estava vindo de bike mas começou a ficar muito pesado para subir aí decidi continuar caminhando é isso que vamos daqui a pouco eu estou lá finalmente cheguei aqui no cruz se liga a cidade lá no fundo estacionamento vai fechar às 9 então tenho bastante tempo então agora encontrei um mapa aqui ele fala que eu estou aqui agora eu vou seguir aqui dá para me dar uma volta e voltar aonde da onde eu vim então vai ser isso mas antes eu acho que eu vou sentar a primeira menção a cruz em registros históricos foi 1184 quando o príncipe john filho de henrique segundo concedeu a cruz uma de suas igrejas a sede dublin um presente sucessivamente confirmado por eduardo terceiro em 1337 e por ricardo segundo durante sua visita a dublin em 1395 esta área no sul de dublin na floresta de pale era conhecida como o país de herald pela poderosa família com esse nome que dominava a área e deixou seu nome em localidades como herald grange e herald cross há uma série de trilhas marcada em cruz o loop da estrada florestal de slant oferece uma caminhada muito agradável com algumas visitas deslumbrantes da cidade de dublin e das montanhas ao redor é claro o caminho das montanhas de dublin passa por aqui e há uma rota de acesso à montanha aberta você também pode acessar lá pela floresta de tibradan e é isso mano brales espero que vocês gostaram aí do vídeo esse daqui foi um breve histórico aqui dessa montanha então não tem muito da hora uma das melhores que eu visitei então eu tô aqui um pouco das montanhas no topo mas quase no corpo no top aí encontrei essa essa nascente aqui ela tá vindo lá de cima aí eu agora eu tô na dúvida será que ela é potável para beber pelo fato de ela já tá ali em cima talvez ela não tenha sido contaminada ainda tal acho que eu vou provar ela vamos ver é a água parece boa mano não tem gosto não tem nada então aprovado e aí e aí e aí